Só para vocês entenderem a complexidade de uma troca de óleo da transição automática Não é tão simples como se parece Vou dar um exemplo nesse carro Esse carro é o que a gente cuida bastante, a gente faz revisão A gente fez troca do fluido de freio, fez trem de antor Tem até vídeo aí no canal e aqui Esse carro eu acabei de ligar ele Só para vocês terem uma ideia, ó Tá? A gente está coisa pronta, tem um tamanho apressado Olhem aqui, ó Veja o nível Nível exato Se você olhar nessa varita aqui, ó Você vai ter dois níveis O nível Hot Tá? E o nível Cool Mas o nível frio em P Ele tem que dar aqui embaixo É exatamente o que o carro está sendo Tá? Olha aí Vem, mano? Solta um... Não falta nada Tá perfeita Tá vendo? Deixa eu ver se eu for aqui que tá melhor Olha lá Perfeita Olha aí Dá nem pra falar que falta um ml Agora a gente vai esperar esse carro esquentar Pra gente verificar o nível dele quente Pra você ver como aumenta o volume do fluido da transição automática Por isso que ele chama fluido Tá? Da transição automática Quando a gente fala que o função é uma peça do câmbio A gente não tá brincando É a mais pura verdade Por isso que a gente não adianta vir aqui e troca meu óleo A gente troca Se quiser Se quiser vir aqui A gente bota no elevador Monta a máquina e troca Que se dane Mas o procedimento correto É o carro dormir aqui na oficina A gente tirar um pouquinho de óleo pela manhã Ver o estado Ligar o carro Andar com o carro frio Ver se ele vai dar tran Depois de todo esse processo Que isso aí a gente é feito a troca Por quê? Porque o óleo é uma peça Ele não é simplesmente um óleo Beleza? Então vocês veem Quanto de volume a gente vai ter de aumento no óleo Depois desse carro atingir a temperatura do trabalho Guarda aí que vocês já já vão ver Em torno de 70 graus 60 não 68 graus Vamos lá Não ligou a ventoinha ainda Só pra vocês conseguirem ver O tanto que o fluido subiu Tá vendo? Tava aqui Olha onde ele tá agora Vamos esperar a ventoinha ligar Já já a gente continua Legal, né pessoal? Fluido da transmissão Não é simplesmente Óleo É uma peça Pra vocês verem Ligou a ventoinha pela segunda vez Já, né? Mas vamos lá Olha aí Rupert Conseguem ver aí? Deixa eu limpar a vareta Que fica mais fácil Aí Olha onde veio Consegue ver aí a divisão dele Olha É Viu aí pessoal? Óleo Fluido Da transmissão Não é simplesmente Um fluido Ou um óleo Ele é uma peça da transmissão Tem procedimento até pra ver níveis Brinca não, filho Brinca não Valeu? Fica com Deus Espero que tenham gostado do vídeo Vamos esperar a atualização do menino aqui E já já a gente volta Então vamos lá pessoal Marinho do Garage 113 Agradeceu O Bax veio trazer o meu pedido E já me deu o bonezinho Ó Bonezinho Maxinho Max Rubio Então vamos lá Um caso bem legal Que hoje vai dar um vídeo bem bacana A gente tem um Cruze Que veio pra trocar o óleo de câmbio Né? Vamos mostrar o óleo do Cruze Olha o estado que esse óleo estava Veja bem Ele grosso Né? Apesar de ele não cheirar queimado Tá? Ele não cheira queimado Ele não tem muitos resíduos Ele não cheira queimado Ele cheira a TF Só que ele está muito preto E grosso Por que que esse vídeo vai ser legal? Porque a gente está fazendo um câmbio De um Cruze aqui Tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês Um caso Um caso Bem típico Deixa eu ficar aqui Um caso bem típico Do que aconteceu Mas aqui Primeiro vou explicar o caso desse câmbio Por que que esse câmbio Deu problema? Aqui é o pistão de aplicação Certo? Ele está desmontado E todo o conjunto De pacote Ele é montado com Eu vou pegar um que está certo aqui Aqui ó Ele é montado com Disco mola Placa de reação E disco de composite Espaçador Disco de composite Espaçador Disco de composite Placa de reação de novo E trava E trava Praticamente Em todos os câmbios É feito dessa forma Tá? Nesse câmbio aqui O que aconteceu Especificamente O cara que montou Ele montou Espaçador Tá vendo? Tá vendo? Vocês podem ver Que vocês conseguem ver A marca aqui ó Em volta Do pistão Tá vendo? Ele montou Ele montou no caso Placa de espaçador Aí ele montou Disco de composite Aí que ele montou Disco mola Então aqui foi um problema Na montagem Que causou o problema Desse câmbio Tá? Mas nesse caso específico Por que que eu vou usar Esse câmbio? Porque vocês reparem Aqui ó Vou pôr aqui de novo Aqui deveria ser A placa de reação O disco mola Vejam bem ó Olha como é O disco de composite Vocês conseguem ver Que tem um Um Uma cerâmica aqui ó Uma cortiça aqui Aqui ó Sumiu tudo Tá vendo? Por que? Porque aqui é onde Pegou o disco mola Tá vendo onde pegou O disco mola aqui? Então comeu O que acontece Esse disco Esse composite aqui É exatamente o que dá Essa cor escura No óleo Tá? Então essa baita cor escura Aqui nesse óleo Ó É quase um espelho Ó Se você se olhar aqui Ó Eu vou fazer de novo Ó Ó Você quase vê A câmera do celular No espelho O que acontece Esse óleo tá preto Desse jeito Por que? São vários pedacinhos Desse composite aqui Espalhado nesse óleo A chance Da gente trocar A chance Da gente trocar Esse óleo E esse carro Não andar mais É muito grande Então nesse caso Específico É um caso É um dos piores casos Para a oficina Por que que é um dos piores casos Da oficina? Nesse momento aqui Nesse momento aqui É um dos piores casos Por quê? Porque o óleo Não apresenta cheiro de queimado Não apresenta Ele tá grosso Tá? Ele não apresenta cheiro de queimado Ele tá grosso E tá muito escuro Qual é a principal característica De quando um câmbio Tá apresentando problema? É ele Apresentar cheiro de queimado Nesse caso específico A gente não tem o cheiro de queimado Mas nós temos Essa baita cor escura Aqui ó Que parece piche Então a chance De você trocar esse óleo E esse carro Não andar mais É muito grande Então pra você ver Nesse caso específico Eu não tenho como dar 100% de certeza Nem que vai ficar bom E nem que vai ficar ruim Aí você pergunta Por quê Marinho? Porque pra ficar ruim Esse carro ele apresenta Quando você vai andar Uma pequena Mas uma pequena patinação De terceira pra quarta Mas é bem pequena Então o que acontece? Possa ser que a gente troca esse óleo E agrave Essa patinação De terceira pra quarta Então o risco De a gente trocar esse óleo Esse carro não andar É de 50% Pode ser que a gente troca E resolve o problema Da terceira marcha E o carro ficou bom Ou pode ser que a gente troque Esse carro não ande mais Então nesse momento É um momento crítico Pra oficina Por quê? Aqui a gente orienta o cliente Aqui não tem mais Como eu te determinar Que dá Ou que não dá Aqui é com você Ou você arrisca trocar E ver se resolve o problema E dá tudo certo Também Ou você deixa assim E vai andando Quando acabar Acabou Então aqui É o cliente que decide Por quê? Pra eu saber melhor Só se eu abrisse o câmbio E olhasse fisicamente Os discos de composite Tá? Porque pode ser Que essa patinação De terceira Seja simplesmente O problema do óleo Tá nesse estado Ou pode ser Que essa patinação De terceira Seja um disco Desse aqui Que já comeu Só que como comeu Só um O óleo grosso Consegue suprir Essa folga aqui Que foi causada Pela falta do composite Então o óleo grosso Ele vem aqui E supra Essa falta de composite Aqui Tem composite aqui E aqui não tem Porque foi onde O disco mola pegou Então ele supra Essa folga E o carro anda Ele dá aquela patinada Logo a pressão aumenta E eu toco o barco Pode ser que eu tire Esse óleo daí E coloque óleo novo Ele não supra Mais essa folga E acabou O carro anda demais Então esse é um caso Específico Que a gente não vai Trocar o óleo Porque o cliente Não quis arriscar Falou não Troca não Deixa esse trem aí Eu vou andando Até melhorar as coisas Acabar esse covid Essa coisa toda Tá bom pessoal Então fica a dica Óleo de câmbio É uma peça Eu falei já no vídeo Hoje de manhã Do Corolla Óleo de fluido De transição automática É uma peça do câmbio Ele não é simplesmente Um óleo que está lá dentro É um fluido Que ele aumenta de volume E ele tem função Específico E técnico na caixa Valeu Por isso que não pode Estar brincando E brincando de mudar Pondo coisa Pondo produto Tira produto Inventa moda Que aqui não tem brincadeira Valeu Até mais Ó 113 Vamos lá pessoal O filtro velho Cometeu suicídio Afogamento O problema não foi Ele cometer afogamento O problema foi Ele cair Dali até ali E eu gastar Quase 15 panos Para limpar Olha lá Ainda tem resíduo Ainda ali De respinho Ainda vou lavar Aquela bosta ali Rapaz Mas voou Olha até lá Ó Putz grila Né Filtro novo Tá 2, 4, 6 Bolinha Tá Você conta pelas bolinhas Para saber qual que é Ó Vamos dar Aquele talento Agora aqui Na bichona aqui Né Jogar um Vamos tirar o excesso Depois a gente encerra com 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 Como é o nome? A gente encerra com Vou mostrar Vamos continuar gravando A gente vai encerrar com Com Esqueci o nome Como é o nome? É E fica Estão aí Colgada Coletiva A gente vai encerrar com Com Putz mano Não lembro o nome Escarbondizante Express Show de bola né? Já já a gente faz a troca do bichão aí Vamos montar tudo E show Então vamos lá pessoal O que eu tomo hoje assim? Porque nós vamos usar um produto aqui Nessa transição Quem forneceu Todos os produtos Tanto o óleo Tanto o óleo Como esse produto aqui Que vai colocar no campo Tá Conforme a gente vai trabalhando Só ao longo do tempo A gente não começa mais a acreditar em tudo que a gente se vê Porém Estão dizendo que esse produto aqui é muito bom A gente sempre precisava de um produto Para aplicar na transição automática Eu não sei falar para vocês que esses produtos são bons ou não E basicamente a gente conhece a transmissão por dentro A gente sabe de problemas que ele causam Vamos primeiro Que causam Quais são as causas dos problemas Primeiro vamos explicar esse fit Se ele tá com aquele problema atônico Que dá no CVT do fit Você põe D Ele demora para carregar o pacote E bum Carrega de uma vez Põe D Demora para carregar o pacote O pacote de novo Bum Carrega Né E depois ele segue normal Mas toda vez que você engata ele dá problema Isso costuma ser ou o corpo de válvula Né Que ele escala na esquerda O pacote de válvula também Ou os que estão Que estavam com algum problema lá dentro lá Né Esse é o nome de aplicação Então a gente nem acredita E nem desacredita A gente faz testes Né Então esse produto aqui no rótulo dele Tá escrito assim Ó Vamos lá É É Especificações do Produto X Não vou citar novo Não sei se funciona É Especificamente formulado Para as transições Continuindo Continuamente variado CVT Formado com tecnologia Tecnologia proprietária Desculpa que a impressão aqui da tradução Tá muito ruim E o pai aqui não chega direito Tem que ler assim um pouquinho de longe LXZ 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 Líquid Wax Exterse Ele protege as partes internas contra o desgaste e se reduz a a degradação do fluido, aumentando a estabilidade térmica oxidativa do fluido. Revitaliza o fluido desgastável, então salva o fluido velho. Então, beleza. Restaura os componentes aditivos essenciais para o desempenho ideal do CVT. Então ele pega o olho frango e faz ficar bom de novo. É o que está escrito aqui. Reduz o fluido, aumenta o desempenho, aumenta o desempenho do... aumenta o desempenho do anti-prendedor, fornece superior proteção de metal com metal. Para o uso em todos os CVTs, corrige e... corrige, que está dando estranho. Quando você põe o quê? Bum para frente, quando você põe o ré, bum para trás. Não é? A questão é o que calma. Então vamos lá. Corrige e previne problemas causados por fluido desgastável e degradável. Reduz o ruido, protege a correia ou corrente, ou liga-se outros componentes contra desgrados excessivos, fornece durabilidade anti-tremor. Tremor? Tremor. Então, reduz tremedeira. Né? Marx, o companheiro, não é bonito lá. Mantenha a tração da cinta. Reduz formação de espuma para manter pressão do fluido adequado. Nucleifique e protege a fritação e sempre encolher ou inchar. Aplicação. Uma garrafa de fumando que é essa aqui de 296 ml e lá está no sistema de 5.7 a 9,5. Então é suficiente para tratar esse carro. Agitar antes de usar não exceder o uso de dois desse fluido para cada peraí. não exceder o uso de dois para cada um. Então não exceder 59 ml para cada um de fluido. Basicamente isso. Evite contato com o sólido. Então beleza. Tá pessoal? Então vamos ver se funciona. Eu não vou mostrar aqui os nomes nem nada para não gerar nenhum porê nem nada. então eu vou guardar aqui eu já troquei o filtro da transmissão perdão não troquei o filtro o que eu vou fazer é o procedimento que a gente faz aqui eu vou ligar a máquina agora mas eu não podia deixar passar mas aí eu tenho que ligar a minha máquina a minha máquina é 110 820 só que ela não alcança ali e ela também não alcança ali ai o que eu faço agora eu vou pegar a minha extensão nova e vou ligar a minha máquina e vou escolher atenção como minha máquina é de fonte eu posso escolher 110 ou 220 máquina ligada né padrão marigada é 113 vou ligar a minha vou verificar que não tem vazamento nas minhas conexões né tá gravando tá gravando é vamos ver se eu ainda tá marcado você você vê se vocês conseguem perceber os trancos que dá né vamos ver vou botar aqui aí vamos ver aqui né vamos ver se vocês conseguem ver ó a gente tá com uma pressão de trabalho aqui que dou 1.8 bar né de pressão de trabalho beleza tem uma pressão razoável tá certo e é isso aí pessoal agora eu vou pôr pra passar rapidinho no chumis lápis no chumis lápis né e vou e vou pondo óleo ali então pessoal aqui na minha rotina do produto ele vai chacoalhar e eu chacoalhei eu chacoalhei com os tô tomando precauções aqui pra não mostrar o bolo tá então vamos aplicar o produto já tá lá dentro e feito assim mesmo tá lá dentro o funilzão já vamos aplicar o melzinho e chacoalhado mais que tudo nessa vida tá todos os vídeos que eu vi aí que eu fui pesquisar pra saber a forma de aplicação ou em funcionamento vamos aplicar aí vamos deixar ele escorrendo aí né beleza e vamos ver o resultado que a gente vai ter tá basicamente foi o que eu falei pro dono cal né ele não vai resolver tá ele viu falou que resolve a gente sabe o funcionamento a gente sabe que não vai resolver então eu expliquei pra ele esse produto deve ser bom claro que deve deve ter uma tecnologia muito avançada aplicada aí uma coisa fora de comum né muitos anos de estudo tá descrito ali no roto que é desde 85 então os inventores devem ter estudado muito mas isso é mais pra defeitos assim é por exemplo eu tava assistindo bastante vídeo né pra ver isso aqui pra você ver cara aplicar isso aqui carro com é cruze com 15 mil quilômetros trepidando aí o cara botou um negócio desse não sei o que com 22 mil quilômetros não sei o que na reduzida botou fulano de tal com 12 mil quilômetros não sei o que tinha até um vídeo doido lá que o carro precisava de um tipo de óleo aí ele não dois minutos aí ele não colocou o tipo de óleo correto do carro mas ele colocou o inferior mas colocou um negócio desse que aumenta sei lá eu não vou ficar discutindo mas é mais fácil pôr o óleo correto do carro e colocar um produto desse pra aditivar às vezes colocou um óleo mais barato colocou o produto e cobrou um preço caro sei lá então sei lá às vezes você vai só seguir o procedimento eu tenho bem pouco problema com o carro automático aqui que eu faço manutenção porque eu não troco o óleo de carro porque eu sei qual é o problema por exemplo esse aqui eu falei não adianta com esses trancos que eu vejo aqui não adianta mas como ele viu o que eu falo é só tira a tapeira vê as coisas começa a pensar não saia atropelando tudo tá bom mas vamos ver vai que resolve aqui o negócio é milagroso valeu o produto tá aí agora vou colocar a vareta vou tirar o carro pra fora e a gente volta a gravar porque eu já tenho mais dois minutos valeu vai dar limpo esse gravatório já tá gravado é isso vamos tirar o óleo agora a gente vai vir aqui ó dreno fluido usado bora tchau vire tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BKAI A E Pra Andar ele tava normal né Normal A Zica era mas engatada A hora que você vinha reduzindo Trocava tudo perfeito Enquanto a troca não tinha nenhum problema A Zica era quando parar e vinha ещё engatar a ré Opa, eu botava em drive Eu parava no farol E o bicho começava E continua, né? Melhorou? Você não viu nada Eles escapavam o pacote todo dia E voltavam de uma vez É, pessoal, o negócio é bem doido Assim, vamos lá Do 100% de ruim que tava Então vamos lá, pessoal Então é isso aí, né? A gente colocou esse produto referido aí, né? No câmbio, né? Já tem o câmbio do cruz que a gente vai desmontar Não é desse Esse aqui tá fazendo a injeção, certo? Mas é isso aí, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês, né? Que, primeiro, né? A gente não tá questionando Se o produto presta ou deixa de prestar Ou é bom ou é ruim Não é da minha conta Quem usa ou quem vende Ou qualquer tipo desses fatores, né? Possa ser que o produto seja Pro produto Seja bom Pra que em Em algum caso Em que o carro Teja um problema bem simples, né? Por exemplo Um 6T30 Que dá aquele tranquinho na reduzida Se for bem pequeno Mas bem pequenininho, né? Possa ser que melhore, né? Quanto a consumo de combustível Essas coisas, né? A gente já tá cansado de saber, né? Como diz nosso amigo Seu Jefferson Perdigão Sisse Fabão Vé, Seu Luiz Os antigão aí, né? É... Produto bom É trocar o óleo Na data correta, né? Então você colocar ele Como uma prevenção Eu acredito que funciona Porque Assim Diminuiu Continua dando o tranco Você vê que ele carrega Ele desacopla Após o pacote Quase totalmente Chegando até morrer Só que Com menos intensidade Então alguma melhoria Ele causou Mas no geral O problema é o câmbio mesmo, né? Como eu sei Que vai ter muito comentário Que a gente vai falar Esse câmbio dá problema Se tiver com a bobina ruim Se o carro tá bom, tá? A gente não tá aqui De brincadeira, não A bobina foi... Tinha duas bobinas ruins Foi colocada originais, tá? O cara pagou 730 reais Em cada bobina As duas estavam ruins Foi feita a revisão da injeção Tinha problema de bico Foi igualizado os bicos Isso tudo antes, tá? Porque Que nem eu expliquei O dono do carro, né? Existe um procedimento, né? E o procedimento foi feito Pra ser seguido Né? Não pra ser Tomado como nota E não ser cumprido Então Eu falei pra ele O primeiro passo A gente vai ter que ver Se a ignição Que o seu carro tá falhando É nítido Só que o seu problema É câmbio Mas nós temos que fazer A injeção primeiro Porque Mesmo que fizer o câmbio E você não fizer a injeção Logo, logo Você vai sofrer Porque você fez o câmbio Vai gastar dinheiro E vai continuar Com a injeção ruim Né? Então É Já foi feito tudo Ele trocou já Aí ele tem mostro Trocou o óleo em outro lugar Depois ele comprou Mais óleo original Comprou o produto E que falei Mas não vai desperdiçar Guarda esse óleo Pra quando você fizer o câmbio Não Que eu vi no vídeo Então Qual que é a questão Né? A questão é Que os produtos Tem que falar Pra quem faz os vídeos Falar a verdade Não ficar inventando Por que? Porque o cara viu o vídeo Ele mesmo falou Não Mas eu vi o vídeo E o cara colocou E parou E dar tranco Eu falei Não, nego Mas é tranco bem pequenininho É coisinha boba É coisinha à toa Não é esse tranco Que tá dando o seu Não Mas eu mandei mensagem O cara respondeu Que pode pôr Então Esse é o grande problema Né? É você Fazer a propaganda Enganosa Não que o produto Não funcione Mas Fazer a propaganda No sentido De que o produto Resolve o problema O que resolve o problema Pessoal É manutenção preventiva Trocar o óleo Na data certa Se possível Aplicar um produto Que realmente Ele é bom Eu li no rótulo lá Que ele tá Mais de 30 anos No mercado Que nos Estados Unidos Um negócio bomba Que Que tem montadora Homologando esse produto Eu também Não vou desconfiar E também não acredito Porque Talvez ela possa Recomendar Mas homologar É um negócio Bem diferente Mas cada um Cada um A gente não tá aqui Pra discutir Só pra informar vocês Tirem a tapeira da cara Pensem Se o carro tem problemas Tem que consertar o problema Não tentar Dar um gato Tá certo? Valeu Fica com Deus Até a próxima E vamos que vamos